A gente não daria certo mesmo, mas a gente daria um errado lindo viu Seu coração nunca apanhou de ninguém e o meu quando bate é no endereço errado A gente não daria certo mesmo, mas daria um errado lindo A gente não daria certo mesmo, hein? Já não lembro mais o teu sorriso A gente não daria certo mesmo, mas daria um errado lindo A gente não daria certo mesmo, hein? Já não lembro mais o teu sorriso Sem eu sorrir também, sem eu sorrir também A gente não daria certo não, viu? Mas daria rápido demais Você tava na sua sem querer amar e eu querendo ter alguém do lado Seu coração nunca apanhou de ninguém e o meu quando bate é no endereço errado A gente não daria certo mesmo, hein? Já não lembro mais o teu sorriso A gente não daria certo mesmo, mas daria um errado lindo A gente não daria certo mesmo, hein? Já não lembro mais o teu sorriso Sem eu sorrir também Sem eu sorrir também Sem eu sorrir também Sem eu sorrir também Linda demais Linda demais